Olá a todos! Olá, meus amigos, vocês são Hermann Ivaré, U.S. Eu sou muito feliz de fazer essa vídeo em um beaux parque. Nós estamos em bordes de rua em mesmo tempo, mas lá você vê que tem gente que jogou no futebol, os mexicanos que estão tendo de se enjaillir. Eu gostaria de dizer que Black Lives Matter, em relação a um pouco sobre o que aconteceu, alguém que foi tirado no dos por 7 vezes, eu não pensei que isso era para o neutralizar, tem gente que eles são, era para o destruir. Mas o direito é o direito e essas pessoas foram colocadas. Eu gostaria de dizer um guarda-vue, mas eles disseram um congê administrativo, eu não sei realmente o que isso quer dizer. Mas em todo caso, eu diria a toda a comunidade noire, que em todo caso, eu sou de todo o coração com a família e com todos os que estão tratados por esse único guarda-vue policiais aqui nos Estados Unidos. Mas, bem-vindo a esse país da liberdade. Eu estou no parque e estou aqui para registrar uma vídeo. Olha, eu invito a se inscrever e me dizer no comentário o que vocês pensam sobre a vídeo que eu vou fazer agora. Bem, galera, eu gostaria de dizer a todas as pessoas que pensam sobre o programa sobre o programa, eu gostaria de dizer, eu gostaria de dizer, eu gostaria de dizer, já, os visibilitários já postulam sobre o site, que significa que, enfim, pouco a pouco, eles estão sempre vendo o caso da Covid, da Covid, se eu lhe dizer. Não, não, mas da Covid, mas da Covid. Eu gostaria de falar em esta vídeo do danger da gentileza extrema. E também, eu vou falar do que posso dizer em França. Eu vou falar da falta deidade. De, de danger da familiaridade. E danger que é derriere da familiaridade. E danger que é derriere des amusements extrêmes. Ma general manager que eu salue, aqui, que s'appelle EMI. Quando umense manquem o respeito, eu dou un ordem. E diz, bom, posicione-te aqui. Posicione-te aqui, c'est lá que eu te vou. E o trabalhador me disse não e ele estava se plaindo ao nosso general manager. E ela me chamou e me disse, Hermann, é porque você jogou muito. Você é tão familiar que as pessoas pensam que na sua empresa, eles têm o mesmo direito que você. As pessoas oubliam mesmo que você é um manager. Porque você é tão familiar, você é tão familiarizado, você é tão amical. Você é tão amical, até que você oublie o poste que você tem. Isso me tocou, isso me marcou, e eu decidi fazer essa video. Porque desde que o general manager colocou esse emprego ao passo, ela disse que é seu trabalho de te dar um des ordens. É por isso que você não faz isso, você não faz isso. É seu trabalho, é de te enviar. É por isso que ele é o manager. Então você deve obedecer. Você não deve ter para que eu lhe faça de problemas. Porque é seu trabalho, ok, de obedecer a o que ele disse. E ela disse que eu sou seu superior, mas que eu não posso ir ao-delá de uma autoridade que ele tem. E é eu que ele deu essa autoridade. Então o único fato de você desobedecer a esse jovem, é a eu que você desobedecer. Porque é por causa de eu e eu que permite que ele seja um manager. Então, você deveria primeiro obedecer e depois vir me falar. Mas do momento que você deixe o poste e lá onde você está posicionado, Isso ralentiu o entreprise. E por isso, ele tem que ir para a casa. E ela envolveu esse senhor. Você compreende? E ela me disse, Irmã, a partir de hoje, Você pode ser familiar com a sua filha, com seus filhos. Ela me deu um conseil, uma filha de 23 anos. Mas isso é o leadership. O leadership, não é de se confiar, mas o leadership também, não é de fazer pitié. Não, 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 não. Mas eu digo, não é de fazer como um filho. Fré e sôr, se você quer que seu filho te respeite, Se você quer que sua tante, sua sôr ou seu filho te respeite, Ele precisa que você impõe, Ele precisa que você monta a seu filho que você é seu filho. Ele precisa que você monta a seu filho que você é seu filho. Mes que você não é seu filho, mas que você é seu responsável. Aqui, nos Estados Unidos, eles dizem o manager. Quando um policiais ou um homem de Estado Vem para uma empresa, ele demanda depois o manager. E eu, eu sou o manager da minha empresa. Você compreende? Eu sou um pouco responsável. Então, se há alguma coisa... Nós temos o nome de passe. Nós temos o nome de responsabilidade. Aí, eu tenho a clé de esse magasino. E a única clé, ela abre todas as portas do magasino. Eu digo bem todas as portas. As portas do que chamamos de frigor. Onde é o que é glacé, onde guarda a nourritura. As portas do que se trouxe o cofro. Mas o cofro, ele tem o ponto de passe. Mas eu vejo, a porta que abre o lugar. Tudo isso é a mesma clé. Se essa clé é perdida, eu devo pagar... Eu não sei que eu não sei que eu vou dizer um pouco de coisa de McDo aqui. Para você revelar tudo. Mas eu devo pagar uma soma que vai permitir que você muda todos os verros de l'entreprise. Você compreende? Essa é minha responsabilidade. Se algo acontece, você é o manager à charge. É sobre você que você tombe. Então, eu quero dizer que... A conta da responsabilidade que você tem como pai, como grande-féu, como grande-sói, como responsável de l'entreprise, É preciso que você tenha um pouco... Que você faça um pouco de atenção à a posição que você tem. É muito importante. Então, eu não digo para a gente de serrer a mina. Então, eu não digo para a gente de não fazer como se você não te lavar, como se você não vai para o WC. Mas, eu preciso que você inspire o respeito. E eu não digo para a gente de não ir para a gente de não ir para a gente de não ir para a gente. Então, eu tenho essa possibilidade... Eu tenho essa possibilidade de poder, então, te renvoyer. De poder te renvoyer por 2 semanas, 3 semanas. Então, eu tenho essa possibilidade de falar o WC. Eu posso escrever algo em conta que você tem comportamento, você tem comportamento, você tem atitude de l'entreprise. E se é ao grande-chef, é a eles de decidir. Então, eu posso fazer um rapport, o que nós chamamos em francês, um rapport sobre isso. Eu faço essa video para dizer a toda a Masaílanda, a todas as mamãs, a todas as grandes sœurs de suas famílias, a todos os grandes frères de suas famílias de poder inspirar e aportar o respeito. O respeito é muito importante. Ele não precisa ser familiar. E isso, nós nos ensinamos isso à l'école bíblica. Nós nos ensinamos isso à l'école bíblica. Mas é muito importante. Tem algumas coisas que as outras fazem que você não deve mais fazer. Olha um pouco sobre essa tela. Temos que eu me amusava com as pessoas. Mas há pessoas que me trouxeram em inbox para falar mal. As pessoas que me trouxeram em inbox para me dizer que você está confiado, você está escrito no WhatsApp. Porque eu tinha colocado meu WhatsApp à disposição de todo mundo. Então, você pode me escrever o que os outros YouTube não fazem. Você pode ter acesso a mim e eu respondo, eu fiz meus efforts. Mas há alguns que me escrevem. E mesmo quando eu fiz os audios, há alguns que me enviam os audios ou que eles me trazem de todos os nomes. Mas se eu era só um YouTube, se eu era só alguém que me registra as vídeos, que me poste e que não me mete o coração, que não responde o comentário, que se eu filmo minha vídeo, isso te faz bem. Deus me agradeço. Isso te faz bem, Deus me agradeço. Isso não te faz bem, Deus me agradeço. Tem gente que me respeita. Você compreende? É por que eu quero registrar essa vídeo, para realmente dizer, meus amigos e senhores, que é muito importante evitar a familiaridade extrema. Não dizemos que não se faz como alguém que nunca fez. Não, você é um ser humano como todo mundo. Tem gente que é um. Mas humilidade, não serão de ser bêta. Não serão de esquecer. Mas humilidade, não serão de ser bêta. 30 anos. Então, há coisas que as crianças que a bebê de qualquer filho não faz com a tua própria, se que as filhos e a sua grande-córa. Há coisas que o bebê de qualquer filho não faz com a tua própria. Por que há uns filmos, que chegam às 18hs ou 20hs. Por que? Porque há coisas que o outro não faz. Por que a sua responsabilidade e o seu âge. Não espero que a vídeo fez bem. Muito obrigado por ter assistido essa vídeo. Que Deus vos benisse. e à la próxima para uma nova video sobre essa chaîne Youtube nós estamos juntos, amigos portem-se bem, que Deus te abenisse e à la próxima eu vou fazer uma video eu continuarei de fazer uma video sobre o DV Program ou o DV Lottery o Visa e tudo o que você quiser mas eu faria muito mais também a vida, porque eu sou é meu domínio, é meu domínio a transformação, o coté espiritual o fato de atirar a consciência de alguém, isso é meu domínio a responsabilidade de alguém, isso é meu domínio e então eu vou dizer que eu vou fazer eu vou fazer um eu vou fazer um esse tipo de video então em todo caso, enjoy